O que é que faz? 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 Isto não tem marcha atrás... Sai, casaca! Ai 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 Tira-me a cabeça, mas a máscara não sai Ficas toda tesa quando o youtuber cai Oiô, oiô, oiô Querias tu chegar a quarta-feira todo inteiro Oiô, sou eu Não vais à cama Lalalalalalalalalalalalalalalala Já me, já me quer Nem te vou ver É de não voer Lalalalalalalalalalalala Já me, já me quer Com o olho coche, mas não é hoje Lalalalalalalalala Semes Conti 500 Agora é Para bailar Para a mulher da praia E tens que aguentar Já viste no testar Liquidez um papo, deixa-te andar Faz-me um podcast com os tezelês Querias ver Querias ver que a gente caminha às três Sai, casaca! Ai 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 Tira-me a cabeça, mas a máscara não sai Ficas toda tesa quando o youtube cai Oiô, oiô Oiô, oiô, oiô Querias tu chegar a quarta-feira todo inteiro Oiô, sou eu Quirna, paisana Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Já me, já me quer Nem te vou ver É de não voer Já me, já me quer Com o olho coxo Mas não é hoje Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Oio, oio, oio Querias tu chegar a quarta-feira Amigo meu, me desca, ninguém Se tens ar, estás bem Oio, oio, oio Querias tu chegar a quarta-feira Todo inteiro, oio, sou eu Não vais à cama, la, 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 la Subscreve o canal do blog Carnaval do Nazaré E recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti, olha aí, vai lá mirar Arrepia e até faz gosto Só aqui tu vais saber, já na Valdes e Nacê Tens o blog do Carnaval